Música Eeeh, de gala faz tudo E a defesa do Marcel mig voa Mostra, mostra tudo, mostra Mostra, do camboa Do camboa, do camboa Do camboa, do camboa Do camboa, do camboa Do camboa, da bingo Do camboa, mostra Mostra, mostra tudo, mostra Dj M.J. Nesta bici quem falou, mó de gala Mamãe de que tem bumu, vem cá dançar Dança com bó, faz dançar papai e mamã Da majestica também vai te falar Depois dela mais ninguém pode falar Não vou falar de X nem menos Mas eu não me gravo por falar demais No Marçalem tem uns dois demais Os minangas vão matar demais Aquela da matata é difícil demais Puto, mas pra matar não fala mais Do camboa da sequência toca mais Sem tocar, tá tocando errado mais Já se falou tudo Tegala faz tudo Mostra, mostra tudo, mostra Mostra tudo, mostra Da, do camboa 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 Mostra tudo, mostra Mostra tudo, mostra Da, do camboa Do camboa Do camboa Da, do camboa Do camboa todo mundo sabe dar A terra chovada metal é dada Do camboa, esta papá Do camboa, esta papá Esta papá Esta papá Quem brinda com fogo de queima Desta vez de gala manda um esquema Quem gosta com a vida até pra Cuba Quem demanda caixão neste país Não sabe quem é o de gala, de galo Não me confundem com baixinho, salu Não me confundem com a vida Quem gosta de bomba não fuga Quem gosta de bomba não fuga Em Angola é melhor que a Tuga Eu vou ser como DJ Cash No gato quem comando é o de galo A boite de japa Dica ali tipo O de belegia também vai dar bum Quem me conspirar também vai dar bum Mostra 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 Da do Camboa Da da Mavane Da do Camboa 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 Dessa que tá bater Em todo mundo também tá bater Quem falou mal de mim, tô até Que maquiame, que maquiame bote No estilo tem da Mambote Que eu te pinta cantar que é um bote Que a bote significa tá bom Bebe, cola, come, você tá bom Dama me suga, vem cá me suga Eu gosto da dama que me suga bem Eu vou falar com a Dama Vane também Tudo que é bom tem que ser visto pá Este é o estilo da Panha Morda pá Bolo com fundamenta, bate pá Quem é Coloba que tá foda pá Mostra, mostra tudo, mostra Mostra tudo, mostra Da do Camboa Dizemibox 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 Da do Camboa Dizemkes Dizemijota Da do Camboa Mostra tudo, mostra Mostra tudo, mostra Da do Camboa O Calucha Dizemketube Da do Camboa Do jeito que vocês usavam Hafaiana, do jeito que vocês vão dar do Camboa Quem é Contego também não pode meia Vou lhe dar do Camboa Cantando eu vou mandar no puto ouá Daquilo que eu falei é um flash Quem toca na Cita Unibox Tudo o que eu falo no povo tem que saber A Dama tá pônda sem mama belê Vou cambar deixar com o DJ ma belê Se for pra parcelar naquela mulher Nunca vai dar conta quem gosta de ti Não vou deixar de falar tudo em você Que põe dessa pé contra a lei no Camboa Yeah Que põe dessa pé contra a lei no Camboa Mostra Mostra tudo, mostra Mostra tudo, mostra Da do Camboa DJ Zigo Do Camboa Do Camboa Da do Camboa O DJ Stan Do Camboa DJ Ma belê Da do Camboa Mostra tudo, mostra Mostra tudo, mostra Da do Camboa DJ Romão Do Camboa DJ Matará Da do Camboa Tem dos Migos Kill Yeah Digueira faz tudo Hi 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 Há muita coisa difícil nesta vida pra fazer Mas a dança do Camboa é tão fácil Até beber também já dá Saber Da 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 Do Camboa Da Do Camboa Do Camboa Da Do Camboa Do Camboa Da Do Camboa Boa!